Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem um mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o erro seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Que desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto ainda te amo Rodrigo Ceguinhos Gravações Originais Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Porque você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas os incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Que desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto Ainda te amo Rodrigo Soberto Gravações Originais Rodrigo Soberto Rodrigo Soberto Rodrigo Soberto Mandando as mentais Esse amor que eu trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei o meu jardim Em pleno deserto Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Já não posso controlar Já não posso controlar Esse sentimento Cada dia aumenta mais O meu sofrimento Toda vez que tento te falar Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Seu amor não vai ser meu Mesmo assim Mesmo assim te amo Mesmo assim te amo Não sei como isso aconteceu Mas eu não reclamo Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Eu queria dizer que te amo Numa canção Quero gritar o seu nome Abre todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção Ao vivo Toda vez que tento te falar Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Quero gritar o seu nome Abre todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção Numa canção Eu queria dizer que te amo Numa canção Rodrigo Silêncio Rodrigo Silêncio Gravações originais Depois de terminar mais um trabalho Vou de novo solitário Vou de novo solitário Outra vez neste avião Depois de alegrar a tanta gente Estou com Deus e vou contente Eu e a minha solidão A vida que pra mim já é rotina Até o barulho das turbinas Alivia o meu cansaço Mas trazem confusões em minha mente Lembranças de tanta gente Outra vez me embarazo Eu olho lá embaixo e vejo luzes De cidades adormecidas Tão distante a brilhar Na mente vem de novo minha infância Que ficou lá na distância É gostoso recordar Mas dá no coração Uma saudade Dos amigos que deixei Dos que partiram Para o além Procuro controlar Mas não tem jeito Porque tenho o direito De poder chorar também E nesse sobe, desce, desce Vai e vem da vida Às vezes a gente se perde Sem achar saídas Preciso encontrar um jeito De enganar até Meu próprio coração Voltar sorrindo Abraçados Eu e a solidão Eu olho lá embaixo E vejo luzes De cidades adormecidas Tão distante a brilhar Na mente vem de novo Minha infância Que ficou lá na distância É gostoso recordar Mas dá no coração Uma saudade Dos amigos que deixei Dos que partiram Para o além Procuro controlar Mas não tem jeito Porque tenho o direito De poder chorar também E nesse sobe, desce, desce Vai e vem da vida As vezes a gente se perde Sem achar saída Preciso encontrar um jeito De enganar até Meu próprio coração Volta sorrindo Abraçados Eu e a solidão Volta sorrindo Abraçados Eu e a solidão Rodrigo Sebeiros Mandando as melhores Rodrigo Sebeiros Mandando as melhores Eu sei que entre nós Ainda tem jeito Vem pra perto do meu peito Vem ouvir meu coração Brigar qualquer casal Que ama briga E não é por uma intriga Que se acabam a paixão Você já fez a mala Pôs na porta Diz que agora não tem volta Nosso amor tem que acabar Te juro eu não mereço Esse castigo Pode até brigar comigo Mas te peço amor Não vá Brigue comigo Mas não vá amor Eu morreria Sem você aqui Meu mundo é triste Sem o seu calor Brigue comigo Mas não vá amor Brigue comigo Mas não vá amor Eu não conseguiria Te esquecer Sem seu creme Eu sei que vou chorar Brigue comigo Mas não vá Momentos que vivemos tão felizes Valem todos os felizes Que a gente cometeu Por isso é que eu te peço Não me deixe Mesmo que você se queixe Diga que me compreendeu Quem ama de verdade Quem ama de verdade tem ciúme E não há quem me acostume Ser feliz sem te ama Perdoa meu amor O que eu lhe digo Pode até brigar comigo Mas te peço amor Não vá Brigue comigo Mas não vá amor Eu morreria Sem você aqui Meu mundo é triste Sem o seu calor Brigue comigo Mas não vá amor Brigue comigo Brigue comigo Mas não vá amor Eu não conseguiria Te esquecer Sem seu carinho Eu sei que vou chorar Brigue comigo Mas não vá Rodrigo Civeiros Gravações originais Valeu Roberto Essa é pra você Rodrigo Civeiros Mandando as verdades Já não sinto em seus braços O mesmo calor Já não sinto em seus lábios O mesmo sabor Sua voz Já não tem a mesma ternura Seu olhar indiferente Me tortura Onde estás Onde estão Os teus carinhos De outrora Se já não me queres amor Por favor Mandas-me embora Não Eu não quero viver ao seu lado E nem quero o seu beijo gelado Destruindo os sonhos Destruindo os sonhos meus Pai Segue teu caminho Tenha um Tenha um dos teus carinhos Seja feliz Adeus 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 Já não sinto em seus braços O mesmo calor Já não sinto em seus lábios Já não sinto em seus lábios Os teus carinhos Os teus carinhos de outrora Se já não sinto em seus lábios Se já não me queres amor Por favor Quem é outro teus carinhos Se já não sinto em seus lábios Se já não sinto em seus lábios Se já não sinto em seus lábios Sou adulto Mas pra ela sou menino Rodrigo Cederes Mandando as medalhas Quando olha pra mim Seus olhos brilham Num amor feito de sonho De alegria E de esperança Se estou junto dela Sou criança O mundo é muito mais bonito Sem pecado e sem perigo E ninguém no mundo Vai gostar de mim Como ela gosta Se eu estou errado ou certo Não importa Na alegria ou na tristeza Ela está sempre comigo Na hora do prazer Me lembro dela Mas na hora da tristeza E da saudade É meu abrigo Pra mim Ela não me é de sacrifício Pode parecer difícil Que alguém ame desse jeito Acontece que ela é a minha mãe E mãe é sempre assim Mãe Palavra que Deus inventou Um anjo que a terra chegou Voando nas asas do amor Mãe Palavras mais doces Que o mel Talvez um pedaço do céu Que Deus transformou Que Deus transformou Em mulher Se eu estou errado ou certo Não importa Na alegria ou na tristeza Ela está sempre comigo Na hora do prazer Me lembro dela Mas na hora da tristeza E da saudade É meu abrigo Pra mim Ela não me é de sacrifício Pode parecer difícil Que alguém ame desse jeito Acontece que ela é a minha mãe E mãe E mãe é sempre assim Mãe Palavra que Deus inventou Um anjo que a terra chegou Voando nas asas do amor Mãe Palavras mais doces Que o mel Talvez um pedaço do céu Que Deus transformou Em mulher Rodrigo Cedeiros Gravações originais Mãe Palavra que Deus inventou Um anjo que a terra chegou Voando nas asas do amor Mãe Mãe Palavras mais doces Que o mel Talvez um pedaço do céu Que Deus transformou em mulher Rodrigo Cedeiros Rodrigo Cedeiros Já tive mulheres De todas as cores De várias idades De muitos amores Com umas até Certo tempo fiquei Com outras apenas Um pouco me dei Já tive mulheres Do tipo atrevida Do tipo acanhada Do tipo de vida Casa da carente Solteira feliz Já tive donzelas E até merefiz Mulheres Cabeças Desenquilibradas Mulheres confusas De guerra e de paz Mas nenhuma delas Me fez tão feliz Como você me faz Procurei Em todas as mulheres A felicidade Mas não me encontrei E fiquei na saudade Foi começando bem Mas tudo teve fim Você é o sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo que um dia Eu sonhei pra mim Rodrigo Cedeiros Gravações Originais Mulheres Cabeças Desenquilibradas Mulheres Confusas De guerra e de paz Mas nenhuma delas Me fez tão feliz Como você me faz Procurei Em todas as mulheres A felicidade Mas não me encontrei E fiquei na saudade Foi começando bem Mas tudo teve fim Você é O sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo que um dia Eu sonhei pra mim Procurei Procurei Em todas as mulheres A felicidade Mas não me encontrei E fiquei na saudade Foi começando bem Mas tudo teve fim Você é O sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo que um dia Eu sonhei pra mim Rodrigo Cedeiras Mandando as mentais Rodrigo Cedeiras Mandando as mentais Quero ser a fonte Deu ser Me banhar Me na tua pureza Guadar em coço Coisa de felicidade Mata a saudade Que ainda existe em mim Afagar teus cabelos molhados Pelo aquário Que a natureza regra Com a sutileza Que esconde a perfeição Deixando uma certeza De amor no coração Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar no teu tempero Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar no teu tempero Quero saciar a minha sede No desejo da paixão que me alucina Eu de embriago nessa bata só porque Existe uma cascada que tem água cristalina Aí então vou te amar com sede Na reva, na reira, onde você quiser Quero te pegar no colo Te deitar no sol e te fazer mulher Quero te pegar no colo Te deitar no sol e te fazer mulher Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar no teu tempero Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Na beleza desse teu olhar Eu quero estar no teu tempero Gravando ao vivo A equipe do estúdio Arte Música O estúdio do sucesso E esse é o nosso oitavo CD Pela minha gravadora GM Rodrigo Cedrez Gravações Originais Quero saciar a minha sede No desejo da paixão que me alucina Eu de embriago nessa bata só porque Existe uma cascada que tem água cristalina Aí então vou te amar com sede Na reva, na reira, onde você quiser Quero te pegar no colo Te deitar no sol e te fazer mulher Quero te pegar no colo Te deitar no sol e te fazer mulher Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar no teu tempero Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar no teu tempero Tudo nasceu de brincadeira Da escondeleira da ilusão Vem no vento sem destino Amor menino fez paixão Foi me invadindo pouco a pouco Me deixou louco de prazer Depois sumiu no mesmo tempo Fiquei aos poucos sem você Deixou marcado o teu sorriso Que não me deixa te esquecer E me tirou do paraíso Sem sentido pra viver Me leva 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 Me faça ficar junto dela Leva esse amor que eu preciso Preciso e não posso esquecer Eu faço de tudo no mundo Pra não te perder Tem ele O gatão Meu compadre Miel Rodrigo Cinelli Mandando as mentais Gravando ao vivo Estúdio Arte Música Estúdio do Sucesso Em Natal Rio Grande do Norte Pra todo Brasil Deixou marcado o teu sorriso Que não me deixa te esquecer E me tirou E me tirou do paraíso Sem sentido pra viver Sem sentido pra viver Me leva Me leva Oh vendo Me leva pra ela Me leva Me faça ficar junto dela Leva Leva esse amor que eu preciso Preciso e não posso esquecer Eu faço de tudo no mundo Pra não te perder Eu faço de tudo no mundo Pra não te perder Eu faço de tudo no mundo Pra não te perder E me leva Eu faço de tudo no mundo Eu faço de tudo no mundo E me leva Não falem dessa mulher perto de mim, não falem pra não lembrar minha dor. Já fui moço, já gozei a mocidade, se me lembro dela, me dá saudade, por ela vivo aos trancos e barrancos, respeite ao menos meus cabelos brancos. Ninguém viveu na vida que eu vivi, ninguém sofreu na vida o que eu sofri. As lágrimas sentidas dos meus sorrisos brancos, repletem-se hoje em dia em meus cabelos brancos e agora em homenagem ao meu fim. Não falem dessa mulher perto de mim. Há porém homenagem ao meu fim, não falem dessa mulher perto de mim. Rodrigo Cederas, mandando as medalhas. Por ela vivo aos trancos e barranco, respeite ao menos meus cabelos brancos. Ninguém viveu na vida que eu vivi, ninguém sofreu na vida o que eu sofri. As lágrimas sentidas dos meus sorrisos brancos, repletem-se hoje em dia em meus cabelos brancos e agora em homenagem ao meu fim. Agora em homenagem ao meu fim, não falem dessa mulher perto de mim. Música 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 Música